Estamos de volta aqui. Caiu aqui a nossa conexão, mas a gente já está de volta. E como eu estava falando, hoje muito especial, dando continuidade. A semana começa o ano planejando o seu sucesso. Nós teremos a presença do Felipe Moraes, mais um grande autor aqui da DVS Editora. Deixa eu fixar aqui nos comentários para a galera saber sobre a nossa live. E aí está aí, o Felipe Moraes já está aqui com a gente. Deixa eu chamá-lo para a nossa live. Sem demoras. Já mandei o convite aqui, vamos ver se ele já consegue a nossa conexão. Espera aí, que ele mandou um convite agora, deixa eu aceitar. Fala, Felipe. Felipe, tudo bom? Boa noite, cara. Isso aqui, caramba. Cara, você não vai acreditar. Está acabando a luz agora aqui em casa. Tem problema, estamos refém da tecnologia, da eletricidade. Se a live parar... Espera aí. Estou tentando ajustar aqui também a minha câmera. Você está à luz de vela. E a conexão? Cara, foi para o 4G e... Ó, voltou. Está vendo? Está indo e voltando. E a luz que você está vendo... Cara, está que nem uma rave aí, velho. É a luz do notebook aqui que você está vendo. Cara, eu tive que falar que a minha mulher está no escritório também live. Caramba, cara. E aí, mas você toma fazer assim? Como que é? Vai esperar voltar? Vamos embora. Legal. Eu consigo te ver, claro que está em uma escuridão aí. Mas eu consigo ver você e... Se a conexão rolar, por mim está tudo bem. Está indo e voltando. Vamos ver. Você está deixado aqui, cara. Pessoal, a gente está aqui com o Felipe Moraes. Lá na conexão dele, a energia elétrica está com algum problema. Não sei se por conta de chuva, o que é. Mas a gente está firme aqui. Estamos aguardando. Oi. Você está me ouvindo bem aí? Estou, estou. Você está me ouvindo? Está me vendo? Perfeito, perfeito. Então, está bom. Deixa eu deixar mais aqui. Está bom. Deixa tudo arrumadinho. Vamos embora. O pessoal está chegando aqui. Quero agradecer a presença da galera que está acompanhando. Hoje a gente tem mais um grande autor da DVS, o Felipe Moraes. Já fizemos uma live com ele. E muito mais especificamente nessa live de hoje, a gente vai falar da continuidade no tema. Começa o ano planejando o seu sucesso. O Felipe Moraes, que é autor do livro Planejamento de Marca no Ambiente Digital. Está ali do lado com ele, é um livro extremamente robusto e relevante para quem pensa em povoar o ambiente digital de uma maneira também relevante. Com certeza, esse livro é indispensável. Como é que estão as coisas aí, Perito? Conta um pouquinho aí de como é que começou o ano, expectativas e tudo mais. Cara, o ano, assim, vou te falar, começou a milhão. Dia 1º eu já estava trabalhando. Acordei, já trabalhando. Está super bacana. Deixa eu ver aqui a câmera aqui. Isso. Está super bacana. Muitos projetos que a gente estava conversando no ano passado começaram a aparecer. Então, a gente tem feito muita reunião de prospecção aqui. Já falei algumas vezes. Falei algumas vezes. A minha mulher é minha sócia na consultoria. Então, a gente tem feito muita reunião de prospecção. Hoje mesmo tivemos quatro. Ela três e eu uma. Ontem eu tive uma. Estamos indo super bem lá na Aposta 1, que hoje é o nosso grande carro-chefe, né? Que a gente mais está trabalhando lá com a Aposta 1. Acabamos de aprovar o novo posicionamento de marca. Ainda não pode falar. Mas o novo posicionamento de marca da Frank, que é uma empresa de produtos classe AAA, no mercado de cozinhas. E o que é legal? Vou tentar tirar porque não vai dar certo. O que é legal? O projeto inteiro. Mas está legal, Igor. O cenário está legal. Está ótimo. Agora a câmera ficou bem legal. Mas o projeto inteiro da Frank foi baseado nesse aqui. Inteiro. Uau. Muito bom. Então, assim, a gente atende a Frank há um bom tempo. Deixa eu arrumar aqui. Porque eu estou com o ring light, mas o ring light está caindo. Entendi. Desculpa, pessoal. Toda hora eu estou arrumando aqui que o ring light está caindo. Então, a gente aprovou no comecinho do ano o novo posicionamento de marca, assim, que me deixou muito feliz, porque a gente atende a Frank desde 2016. Aí, em 2019, a gente parou, porque o projeto parou, eles tocaram no internamento. E aí, na metade do ano passado, eles procuraram a gente de novo. E era um projeto, um desafio muito grande, Ricardo. Por quê? Porque a gente já tinha um conhecimento da marca. A gente já tem um carinho com a marca. A gente já tem um carinho do CEO e da diretora. Então, isso triplica, porque eles estão confiando muito em você. Sim. E aí, quando a gente apresentou o posicionamento, apresentamos para a agência que está trabalhando com eles, eles gostaram e apresentou. Aí, acabei de apresentar, ficou aquele clima. E agora? Aí, o CEO fala para a diretora. Fala você. Não, fala você. Fala você. Perrou, né? Mas não, foi só elogios. Eles adoraram. Adoraram o posicionamento. Tudo que a gente fez foi baseado nesse livro aqui, todo, né? Que é o livro que a DBS foi a primeira editora que eu procurei para lançar esse livro. Opa, pessoal. Espera um pouquinho. Os donos, o Alê é um baita de um parceiro. Foi super legal. Estou super feliz. O projeto gráfico, né, pessoal? Sim, o livro é incrível. O livro é incrível. Isso aqui não é ideia minha, não, tá? Quando o Alê simplesmente virou e falou assim, ah, eu vou fazer o projeto gráfico e te mando. Quando ele mandou, sem brincadeira, cara, quase chorei. O projeto é maravilhoso. Isso aqui é da minha mulher, eu dei para ela. Aí eu peguei rapidinho só para mostrar aqui na live. Então, é isso, assim. Está muito legal, assim, porque as pessoas estão vendo, as empresas estão começando a entender que é importante você ter uma marca forte, que uma marca forte vai te ajudar. O que a gente viu, a pandemia foi uma grande desgraça, óbvio que foi, mas a gente tem aprendizados. E um aprendizado que a gente viu na pandemia foi o aprendizado de entender que as marcas mais fortes foram as que saíram bem dessa pandemia. Então, as empresas começaram a entender isso. Começaram a entender que tinha que reposicionar a sua marca. E aí a gente tem aqui metodologia, pesquisa, tudo isso que eu ensino no livro. Uma coisa que é legal, tem muitos alunos ou pessoas que compram o livro e falam assim, Filipe, pô, eu queria ver, me mostra um case, se você aplica mesmo. Aí uma vez eu mostrei para quatro pessoas. Falei, tá bom, beleza. Aí fizemos um meet, assim, vou pegar um aleatório aqui. Peguei um, não foi nada, falei para os caras, abri meu computador, eles viram meu desktop. Falei, ó, esse aqui eu não posso porque ainda não está no ar. O resto, vou pegar esse. Eu mostrei. Puta, meu, o que eu li no livro está aí. O livro é o que a gente faz no dia a dia. E está sendo um baita sucesso. A gente está muito feliz com a repercussão. A gente está assim, tem cliente que no final do ano, saindo da empresa que já ligou para a gente, a semana passada, na verdade, já ligou para a gente e falou assim, ó, me dá um mês para colocar tudo em ordem, que eu vou te ligar que eu quero você aqui, porque é o que você fez no trabalho passado. A agência, né, olha que engraçado, eu indiquei um cliente para a agência. Fiz o trabalho para esse cliente que a agência vai executar. A agência já me mandou e falou, ó, a gente está para entrar em uma concorrência, eu quero que você faça o material igual. Então, assim, a gente está mostrando para o pessoal que não é só blá, 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 que não é só, ah, o Felipe pegou lá meia dúzia de curso que ele fez, jogou num livro. Ah, essa metodologia é do Felipe na nave. Não, a gente está mostrando, porque quando a gente mostra para o cliente, o cara vira e fala assim, cara, vocês entenderam a essência da empresa? Vocês entenderam a essência da marca? Vocês conseguiram entender coisas que a gente não sabia? Você ouviu isso de um CEO de uma empresa? 15 anos de empresa, o cara fala, cara, tem coisa que você falou aí que eu não tinha ideia que a minha empresa é. É isso, isso aqui, ó. Incrível, incrível. Não, com certeza. Ó, tem gente já comentando aqui, galera entrando na live, tem a Moraes Carol, falou que o Felipe é ótimo, aprendi mais em um curso da Belas Artes 360 MKT Marte do que na Faculdade de Marte, obrigado. Que bom, que bom, fico feliz. Ó, só para o pessoal que está entrando, pessoal, desculpa, que eu estou com o ring light aqui e ele está caindo o celular, então toda hora eu tenho que ficar arrumando, tá? Sem problema. Para a gente aqui está fluindo muito legal, então vamos tocar o barco. Felipe, cara, vamos pensar assim, o ano começou, 2022, a gente vem aí de dois anos pandêmicos, a gente vem de inseguranças, incertezas, como você disse, uma grande, vou usar suas palavras aqui, uma desgraça que acometeu a humanidade, mas ao mesmo tempo, com a mesma velocidade, muitas empresas, pequenas, médias e grandes, entendendo a importância do ambiente digital. E eu gostaria muito que a nossa live hoje pudesse realmente produzir um conhecimento ou transbordar, que você conseguisse aí nos ajudar, transbordando o corpo do seu conhecimento relevante, mas pensando mesmo no mundo brasileiro como um todo, né? Porque não dá mais, não existimos mais sem que uma parte do ambiente digital seja presente na nossa vida. Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui, lembrei aqui uma coisa que aconteceu, que rolou comigo e com a Branca, minha esposa, aqui nessa semana. Eu fui fazer uma surpresa, falei, olha, amanhã eu vou te levar para almoçar. Na verdade, porque eu estava rodando no Instagram e apareceu para mim um anúncio de um restaurante aqui em Campinas, onde eu moro, e é um restaurante que eu não conhecia, e é um restaurante muito legal, com a proposta, o tipo de comida e tal, e eu falei, olha, eu vou te levar nesse restaurante. Aí, chegando, chegou no outro dia, saímos aqui meio-dia, meio de pouco, cheguei no restaurante, e na hora que eu cheguei na porta do restaurante, ela olhou e falou assim, é nesse restaurante? Ele falou o nome, né? Eu falei, é, você já conhece? Eu falei, não, mas anteontem eu cliquei no anúncio deles e comecei a seguir a página deles no Instagram. Aí, eu falei, caraca, será que... Ela começou a seguir dois dias antes, aí o algoritmo e tudo mostrou o anúncio para mim, eu olhei e falei, cara, que legal, e trouxe ela. E ela já conhecia digitalmente, não conhecia presencialmente, foi muito legal a experiência. Mas eu estou contando isso porque, assim, a gente hoje praticamente está recebendo inputs, influência do ambiente digital a todo momento. A gente depende. Por mais que você fale assim, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram, eu não tenho TikTok, eu não tenho nada, mas você, sei lá, tem um dinheirinho no banco e o banco, de alguma forma, tem um aplicativo. Então, assim, o ambiente digital, de alguma maneira, faz parte do nosso cotidiano. Eu acho que isso não tem mais retorno. O que eu gostaria, assim, nessa noite, cara, porque você tem muita experiência, é que você pudesse falar um pouquinho para a gente de como nós, como brasileiros, gente aqui que está aqui, que são empresários de pequenas marcas, marcas que estão crescendo agora, de outras grandes empresas, como é que a gente pode realmente, quais são os pontos principais para que a gente aproveite da melhor maneira e isso auxilie no nosso sucesso nesse ano, pensando no planejamento, né, do ambiente digital que seja relevante para nós. Cara, eu vou começar contando um negócio que aconteceu há 10, 15 minutos atrás. Eu estou ajudando um grande amigo, ele estava fazendo uma expansão de uma clínica de estética. Ele acabou de virar sócio no final do ano, assinou o contrato e tal, e me chamou. Ele é um baita de um amigo, assim, é um cara que já me indicou muito cliente e botou uma grana, né, a empresa que tem uma clínica, ele botou uma grana lá porque tinha umas quantas para pagar e tal. Eu falei, cara, eu não vou ter dinheiro para te pagar. Eu falei, Léo, tchê, irmão, né? Cara, a primeira reunião que a gente fez com a agência. Aí eu estou como diretor de marketing da empresa, por exemplo. Mais ou menos esse cara. Quatro perguntas que eu fiz para a agência. Ele mandou uma mensagem agora e falou assim, ó, o pessoal da agência não quer que você trabalhe com a gente, não. Ou é você ou é eles. Falei, e você, o que você quer? Ele falou, não, pode procurar outra agência. Por quê? A agência vira para mim e fala assim, olha, a campanha foi um sucesso. Me diz, 44 mil acessos, impactos, 800 pessoas foram para a landing page, 95, não, 44 mil impactos, 95 pessoas foram para o direct message do Instagram, da campanha, e fechamos um cliente. Cara, você acha que isso é sucesso? Não, por quê? Eu falei, vamos fazer o seguinte, 95 pessoas ligam na sua agência e só uma fecha um site com você. O que você acha disso? Ficaram bravos. 1% de conversão praticamente. Nem isso, né? Nem isso. Por quê que ficaram bravos? Eu falei, cara, é o seguinte, vocês têm um planejamento para fazer para a empresa? Não, não temos. Temos um planejamento de mídia. E aí os caras têm a cara de pau de virar na reunião e falar para o meu amigo e para a sócia dele que eles vão demorar 15 dias para montar um plano de mídia de uma verba de 2.500 reais. Eu não sou mídia. Eu conheço. Não sou. Eu monto um plano de 2.500 reais em 15 minutos. Os caras querem 15 dias. E aí eles estão bravos comigo. Eu falei assim, desculpa, cara, 15 dias é muito tempo. Não, mas a gente acertou o contrato. Tudo bem. E aí meu amigo começou a ver que eles estavam enganando meu amigo. Meu amigo é genial na parte comercial. Tecnologia. O cara conhece muito. Mas ele não é um cara de mal. Então isso acontece muito nas agências. Muito mesmo. As agências começam a querer enganar. Já sempre foi. Querer enganar o cliente. Porque o cliente não conhece comunicação na parte de marca. Ele olha e fala assim, tá bom, 44 mil impactos. Pô, foi legal, né? 44 mil pessoas viram a minha marca. O pessoal não fechou. Tem o lado branding. Tem o lado que você tem que construir. O digital não é do dia para a noite. Mas também tem coisa que você tem que repensar. Então quando você tem uma marca forte. E aí também tem o lado do meu amigo. E de novo, o meu amigo assumiu. Na semana entre o Natal e o Réveillon. Quer dizer, não tem nem um mês que ele assumiu. A empresa. Na verdade hoje faz um mês. É 26 de dezembro que ele assinou o contrato. Quer dizer, hoje está fazendo um mês. A menina também montou a clínica. Uma baita de uma esquista. Montou a clínica. Faz um negócio. Mas ela também não gosta de marketing. Então é meio que assim. Ela botou a portinha lá. Botou a placa. As pessoas vão entrando. Ela vai atendendo. Então não tem uma função de marca. Não tem um apelo. E aí acaba o quê? As pessoas chegam lá e falam assim. Ah, quanto custa o tratamento? Custa X. Nossa, mas na esquina de cima. Eles estão cobrando metade do preço. É que o nosso... Ah não, eu vou fechar lá. E fecha com a esquina de cima. Então eles estão sendo o melhor cliente. O melhor marketing da esquina. Porque eles atraem. O cara fala, pô, não vou pagar. Isso aí fala. Beleza. Aí eu faço uma... Sempre eu faço uma comparação. Essa lapiseira, ela é ótima. Ela é da Pentel. Todo mundo já teve uma dessa azul, né? Essa aqui é uma especial. Eu paguei R$30. Essa aqui é outro preço. Tem isso aqui. Essas duas, elas escrevem igual. Igualzinho. Minha letra não é mais bonita com essa do que com essa. Vamos lá. Se eu chegar para vocês e falar assim. Isso aqui custa R$150, ninguém vai pagar. Isso aqui por R$600, ninguém vai pagar. Porque R$600 é muito barato. O Neve vai falar assim. É falsificada. Isso aqui custa R$20, R$30. A Pentel Azul custa acho que R$18. Eu comprei uma para a minha filha. Esse é o problema da marca. E foi exatamente esse exemplo que eu estou dando para vocês. que eu falei para a dona da empresa, que o Léo agora é sócio. Eu falei assim. Se você tem uma marca forte, as pessoas vão chegar e falar que o seu serviço custa, sei lá, R$1.000. Não custa R$1.000. Estou chutando aqui. Custa R$1.000 e na esquina custa R$500. Mas o seu tem valor agregado. O seu tem propósito, tem promessa e tal. O da esquina, o lá da esquina, é só uma pessoa que fez faculdade. O seu tem diferencial. E aí as pessoas vão bater lá e falar assim. Ah, mas lá embaixo cobra R$1.000, você cobra R$500. Ah, mas lá embaixo, pô. A menina tem mestrado? Você não tem? A menina tem. E eu estou falando de uma clínica de uma unidade só, tá? Nós vamos na Norte de São Paulo. Estou falando da Embeleze, dessas clínicas gigantes, tá? Pô, mas ela tem mestrado. Pô, mas a menina tem uma técnica exclusiva. É diferente. Eu estou fechando um cliente novo, mais pra Maia do que pra mim, que é um cara que me conhece há 10 anos e tal. Eles fizeram uma reunião e ele me ligou hoje de manhã. Ele falou assim, olha, o seguinte, o seu preço é o mais caro. Eu falei, não, a gente pode conversar e tal. Ele falou, não, não vou conversar. Ele falou, eu sei que você vai entregar e os outros não. A gente está com quatro orçamentos. O seu é o mais caro. E nem é tão caro assim. Quatro orçamentos. O seu é o mais caro. Um é metade do preço. Eu tenho certeza que os caras não vão entregar. Por que eles têm essa certeza? Porque na hora da apresentação, eu não apresentei um preço. Eu apresentei toda a metodologia que está aqui. Em três slides, eu resumi, ele tem quase 500 páginas, 449 páginas. Em três slides, eu resumi 449 páginas. E mostrei para os caras. E mostrei o case. E aí, de novo, a diretora de marketing falou assim, você tem um case pra mostrar? Eu falei, ó, vamos ficar em off aqui? Isso aqui não vai sair daqui? Não, não vou. Peguei e mostrei. Mostrei até uma aposta a um que a gente está fazendo agora. A gente não tirou. Falei, cara, você vai me entregar isso? Você falou, é, eu vou te entregar isso. Então, assim, eu sou pequeno. Entendeu? É isso que eu dou de exemplo, às vezes. A pessoa fala, mas marca é pra coisa grande. Eu dei dois exemplos de pequeno. Quem escreveu o prefácio desse livro, que eu fiquei extremamente emocionado quando eu mandei um e-mail e tocou o meu telefone e 15 minutos depois era o próprio, agradecendo, foi o Jaime Troiano. Pra quem não conhece o Jaime Troiano, eu vou fazer um simples comparativo. O Jaime Troiano hoje é o Neymar, do marketing. É disparado o maior nome do brand, desculpa, do brand no Brasil. Esse cara, o projeto com ele é três dígitos. Eu tenho uma empresa com 40 funcionários, uma cobertura em Pinheiros, que eu já fui lá. Genial. Eu sou eu e depender do projeto com a minha mulher. Ela me ajuda muito. Entenderam como é que a gente ganha? Entenderam como é que eu já concorri? E, infelizmente, a gente perdeu o projeto porque o time de marca saiu. Mas eu, Felipe, já concorri com uma das maiores agências de publicidade do país. Eu não acreditava quando os caras falavam. Eu já sentei em reunião. Não que eu sou bom pra caramba, pessoal. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas é porque, assim, eu tô construindo a minha marca. Eu já sentei em reunião. Eu sentei numa reunião uma vez é que eu esqueci o nome do cliente, mas eu podia até abrir porque a gente ganhou corrente, já perdeu, já saí da agência. É de maquininha. Esqueci o nome deles. Eu sentei numa reunião, tinha eu e estavam cinco agências. Eu era sozinho da agência e as outras duas agências tinham quatro pessoas cada um. um cara de tecnologia, planejamento de mídia. E eu lá. O diretor de tecnologia começou a fazer perguntas de tecnologia. Eu falei, cara, eu não sei nada. Mas eu comecei a mostrar o quanto que eu, como marca, eu com planejamento, estratégia, com metodologias, como é que eu ia fazer a marca dele crescer. A gente ganhou uma concorrência. Quando eu saí de lá, eu liguei pro dono da agência e falei, cara, esquece. Esses caras não vão fechar com a gente. Tava aqui assim e assim. Ele falou, puta, não sabia, desculpa. Beleza, beleza. Cara, dois dias depois, a menina do marketing me ligou e falou, você deu um show. Por que eu dei um show? Eu só mostrei o valor que eu ia trazer. E aí é interessante porque, como você falou, você coloca em prática, na verdade, tudo aquilo que você colocou no livro e aquilo que você traz no livro de conhecimento. porque a gente vê muita gente falando sobre coisas que não pratica, que não faz. E a gente hoje, com essa onda, claro, do ambiente digital, a gente vê muita gente fazendo cursinhos, muitas vezes, bem superficiais e acabam acreditando que se tornaram autoridades naquilo que estão dizendo. Isso acontece em toda a profissão, não é exclusivo da área de marca. Não, mas a gente percebe que a exposição de muitas pessoas nesse contexto mostra isso. E tem muita gente falando daquilo que não faz, ou até escrevendo daquilo que não vive. E é legal você trazer isso, porque foi a primeira impressão que eu tive quando eu abri o seu livro, seu ano passado. Meu, eu li e vi. É muita consistência. Na primeira live que a gente fez, é um conteúdo, é muito exemplo prático, são muitas ideias, e não é algo que, apesar de você trazer muitos exemplos de marcas grandes, mas é algo que você consegue traduzir rapidamente para o seu cotidiano, para quem trabalha nesse sentido. E pensando em sucesso, tem muita gente ainda que pega, fisga três coisas que ele acha que é importante para o ambiente digital, e acha que se eu fizer bem isso aqui, eu vou ter sucesso. mas não coloca no planejamento, muitas vezes, coisas essenciais e fundamentais. Eu vou dar um case. Quando eu falo coisa legal, eu cito marca, que é essa realmente tecnologia, eu estou tentando lembrar, esqueci, é uma que faz maquininha de POS, caixa eletrônica, eu esqueci mesmo, é uma grande, é uma multinacional. É que isso que eu estou contando foi em 2013, não, desculpa, 2011, foi 2011, então, mais de 10 anos, uns 12 anos aí, eu não vou lembrar mesmo. Mas, assim, eu gosto muito de dar esses exemplos para mostrar que o branding, ele não é só para grandes marcas. Nenhuma marca começou gigante. A Apple começou numa garagem. Por isso que já vê, só que o Steve Jobs é um cara que ele sempre bateu na tecla do que o branding era importante para a marca dele, que ele ia se diferenciar pela marca e foi o que aconteceu. A gente, no ano passado, não, 2020, 2020, a gente assumiu a diretoria de marketing de uma agência chamada MB8. É uma agência pequena. Praticamente, eles tinham uma agência, eles fizeram a sociedade, começaram do zero. E aí, o Zé Rubens, que é o CEO do grupo JRC, que se tornou um grande amigo, o Zé me chamou para montar a agência. Eu reestruturei a agência, trouxe designer, trouxe mídia e por aí vai. E a gente começou a atender cliente muito pequeno. E teve um dia que o Zé me chamou e falou assim, eu tinha dado, logo que comecei, eu dei o livro lá para o Zé e o Zé falou exatamente igual a você. O Zé ficou super amigo e tal. Ele falou, cara, eu peguei seu livro. Eu li metade do seu livro num sábado. Ele falou, eu estou com medo, porque você está falando de muita marca grande. Você só está acostumado a criar curso de marca grande. Eu falei, Zé, para mim vai ser legal, porque eu ouço muita gente falando que brand é só para grandes marcas. Então, eu quero fazer para a marca pequena. E a gente começou a fazer trabalhos super bacanas, usando os 5Ps, para uma agência de eventos com sete funcionários, um escritório de advocacia com 30 funcionários, espalhados por São Paulo, São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto e Campinas, se eu não me engano. Para uma empresa de palestra, que eram três pessoas na empresa de palestra, a gente redesenhou uma marca de chá, que eram 11 pessoas trabalhando. O que mais que a gente fez? A gente fez um outro, eu estou falando, porque não fui só eu, eu comandei o brand, mas tinha design, tinha mídia, tinha uma empresa. uma empresa que vendia, isso era super legal, eles vendiam um negócio de metal para colocar em piscina, para proteger o vidro da piscina, assim, do Nordeste. Então, assim, a gente começou a atender cliente muito pequeno e começamos a mostrar que o branding era importante para eles, eles começaram a ter resultado. Por quê? Porque começou com aquela percepção de que, como eu estava falando da clínica do Léo, que a clínica do Léo era muito cara, de repente, a clínica do Léo não começou a ficar cara, a clínica do Léo começou a ficar desejada, porque a comunicação vinha de dentro para fora e era interessante. Então, é isso que eu estou dando de exemplo, não precisa ser gigante, eu não sou o melhor profissional de branding, estou longe de ser, só que é o seguinte também, você vem aqui em casa, obviamente que eu não vou sair com o celular mostrando a casa, mas se você entrar no meu quarto agora, tem dois livros de marketing na minha cabeceira que eu leio os dois toda noite, cada dia eu leio um. Se eu pegar minha mochila que está aqui no sofá da sala e abrir, tem um livro de marketing nele. Eu não gosto muito de Kindle, o pessoal já fala, puta, como você é burro, fica lendo Kindle, tá, porque eu não gosto, não me adaptei, eu tenho aqui, não sei nem onde está, gastei 300 reais, comprei numa promoção do Magalu, não gostei, porque eu gosto de pegar o livro, eu gosto de riscar, depois eu gosto de pegar o que eu risquei e digitar. Estou desses aí, sou desses. Então, e no Kindle não dá, até dá para arriscar, mas não dá para você extrair e tal, eu falei, não, esquece. Aí eu falei, agora eu vou pegar, minha mulher também tem um iPad que ela não usa, agora eu vou pegar o iPad dela, vou ler os PDFs do iPad, não leio porcaria nenhuma. Gosto físico. não, tem e-book que eu gosto tanto que eu imprimo. Imprimo, Uns oito e-books aqui impressos. E-book, não é livro, vamos deixar bem claro, não pega o livro, não baixa o livro no PDF, sim. Até porque, cara, teve uma história bem rápida aqui, um amigo meu de uma faculdade do Nordeste, falou que tinha uma galera que tinha pego o meu livro primeiro de planejamento lá atrás, impresso o livro. Eles puxaram o PDF e imprimiram o livro. Aí eu fui ver, cara, pra você ver como a galera acha que é esperto. Eles imprimiram o livro, era mais caro imprimir o livro do que comprar. Do que comprar o livro. Então os caras foram lá na Xerox com o PDF, mandaram imprimir, encadenar, nossa, eu tô malando. Se eu tivesse ido, você ia comprar o livro original e ia pagar mais barato, mas tudo bem. Então eu pego os PDFs, que a galera distribui, então, Rafael, Morresse, que é um cara que eu indico, todo mundo tem que seguir. Meu irmão, eu adoro ele. O cara trabalha bem pra caramba. O Rez, Rodrigo Gadelha, esses caras são fora de série. Sigam. O Rez disponibiliza bastante e-books. Então, assim, a gente aqui em casa, a gente tem essa cultura de ler muito. Às vezes, cara, você chega em casa, assim, eu até brinco com a minha mulher, se alguém chegar em casa do nada e entrar no nosso quarto, vai achar que a gente tá brigado. Porque eu e ela lendo. A gente conversa pra caramba, fala pra caramba, tal. O Maia é minha melhor amiga e tudo mais. Não tenho nem palavras pra descrever, né? A gente vai fazer 10 anos pra glória. Mas é isso, cara. Isso tá muito pra se diferenciar. Do que você falou, porque você puxou esse gancho aí pra galera que, pô, às vezes é pequena marca, você trouxe coisas, exemplos pequenos aí, foi muito legal. Quero aproveitar aí, o pessoal que tá assistindo a live. Se você tem alguma pergunta pro Felipe, manda ver aí que a gente vai fazer a pergunta pra ele. Cara, o que você acha que é mais importante quando uma marca que tá começando aqui a encontrar o seu espaço? O que é mais importante pra ela poder ter sucesso? Tá. Ó, a gente já pegou projetos de marca do zero. Na MB8, a gente pegou uma muito legal que tem uma corretora de imóveis dos Estados Unidos. São de brasileiros que trabalham, corretora de seguros, desculpa, de brasileiros que moram nos Estados Unidos e eles tinham que lançar um produto junto com uma seguradora. Se não me engano, era a Amafri. A gente já quis criar o nome. Só que depois a gente foi entender que a gente não tinha que criar o nome, a gente tinha que criar tudo da marca porque a marca não existia. Então, o que a gente começou? A gente começou a deixar essa marca sólida. E aí, dentro de todos os P's, 5 P's, tudo que a gente foi, a marca não existia. Então, tem que começar do zero. Mas, se começar do zero, a gente foi entendendo o que o mercado queria, a gente foi entendendo o que a concorrência falava. O que que era o benchmark? Por exemplo, o Santander não era concorrente dos caras, porque os caras estavam muito acima. É mais ou menos assim, igual você falar, ah, a Chevrolet concorre com a Ferrari. Não, mas é carro. A Ferrari é 3 milhões, o Chevrolet é 40 mil. É outra, outro patamar. Então, a gente começou a ver e a gente achou um gargalo. Pô, as pessoas estão querendo isso, mas não tem. Mas não tem isso. Era um apelo de comunicação. Legal. A gente pegou esse apelo de comunicação e começamos a transformar o território da marca, que é uma coisa que a gente fala, quer dizer, qual é o território que a marca vai assumir? Então, a gente trabalhou um território de marca e criamos um nome chamado Acolha. Então, o produto era Acolha, porque ele acolhia as pessoas que precisavam, enfim, tinha toda uma defesa. agora eu não estou no prédio de cabeça, mas era uma coisa. Então, a gente consolidou a marca. Cara, isso foi tão legal que quando a gente apresentou para o cliente, o cliente gostou, não, legal, bacana, gostei. No dia seguinte, o cara mandou um áudio para a gente que ele falou assim, eu não estou acreditando no que vocês fizeram ainda, porque vocês pegaram uma marca que não existia e transformaram em uma marca que eu apresentei aqui para o escritório, está todo mundo apaixonado pela marca. Mas não é porque a gente, de novo, não é que a gente é boa para caramba, não é isso, é que a gente estudou a fundo, a gente se aprofundou, a gente foi entender mercado, a gente foi entender pessoas, a gente foi entender concorrência, a gente foi entender o que as pessoas queriam daquela marca para conseguir traduzir alguma coisa. O que a gente vê hoje? Vou lançar uma marca, então o cara pega, ele quer lançar uma marca de garrafa igual essa daqui, aí ele chama a agência e fala assim, o pessoal pode falar, o Felipe está detonando a agência, eu construí minha história em agência, eu tenho 22 anos de mercado, 20 dentro de agência, eu sei o que eu estou falando, eu já tive casos espetaculares na minha agência, meus melhores amigos vieram de agência, eu fiz case maravilhoso na minha agência, mas hoje eu vejo muita coisa errada na minha agência, uma das coisas erradas que eu vejo, quero lançar isso aqui, a agência pega, traz o cara do planejamento, o cara faz o PowerPoint bonito para caramba, o cliente aprova, aquele PowerPoint é jogado no lixo, aí pensa, mídia, criação, mídia, criação, mídia, criação, que não tem nada a ver com aquele planejamento. Aconteceu isso hoje, fizemos planejamento dois meses, ralando para caramba, a mulher pegou esse planejamento, ralando para caramba, e eu dando dicas, apresentando um cliente apaixonado pelo planejamento, hoje foi apresentar a criação, o cliente olhou e falou assim, olha, de tudo que vocês me apresentaram, isso daí eu detestei, tem nada a ver, só que eu não estava na reunião, entrei no finalzinho, aí mandaram o material, o diretor de atendimento mandou o material, eu mandei o áudio para ele assim, o cliente gostou? Não, não gostou, eu falei, lógico, tem nada a ver com planejamento. Então, para você construir uma marca, se você tem um planejamento, segue, planejamento não é só aquele cara bacana que vai fazer um PowerPoint bonitinho para você ganhar tempo, porque o que eu vejo é isso, a criação fala assim, cara, eu preciso ganhar tempo, eu preciso que alguém pesquise as coisas para mim, pesquisou, o cara tem meia dúzia de ideias, vai lá e joga, a campanha não tem nada a ver com o que a gente planejou, não tem nada a ver com o som da marca, lembrando que há três semanas atrás, três semanas não, isso foi no final do ano passado, o cliente, cara, o senhor da empresa levantou na live e bateu palma do que a gente apresentou. Então, é isso que a gente está falando, estuda bastante, pesquisa, quer uma marca de sucesso? A marca tem que ter consistência, não é do dia para a noite, não é com mídia, o Jaime Troiano fala isso no livro dele, no livro da marca, não é botar um caminhão de mídia, você vai construir uma marca, porque hoje a comunicação está muito rápida, a gente está falando aqui, só de estar falando com você, já apareceu quatro pessoas aqui que estão fazendo live e aí a galera está ali me vendo, aí é uma live não sei o que, o cara pegou a porta, o botão foi para outra live e acabou, não tem ideia, não tem ideia de ser onde. Felipe, eu vejo depois outra coisa, já vi um monte de amigo meu que entrou aqui que deve falar assim, ah, depois eu ligo para ele e paga um McDonald's. Ou já ouvi, já ouviu o que ele está falando, já sei. É, já ouviu o que está falando. Mas na verdade só ouviu um pedacinho no momento e tal. A comunicação está muito rápida, então aqui você está falando, de repente, né, tocou o outro celular, eu falo isso assim, é, a gente gosta muito de histórias, então é muito comum, eu brinco muito com a minha mulher, às vezes eu estou conversando com a minha mulher, ela está olhando na minha cara e eu falo, você não está prestando atenção em mim, ela nem responde, porque ela está ouvindo a conversa do lado. Não estou tirando sarro na cara, isso é normal, não é, não é querer ser preconceituoso, você estuda, a mulher é mais suscetível a isso do que o homem. Por quê? Porque é muita comunicação, muita coisa. Então você está aqui no celular, que nem, é, eu lembro que eu conto isso direto, eu era um leitor de exame, assim, vorais, a exame chegava em casa, eu pegava, né, na época eu não tinha filho e tal, é, que a Fernanda, a Fernanda, minha filha não mora comigo, né, mas na época que eu assinava, eu morava com a mãe dela, eu pegava a revista, eu deitava na cama, tipo, oito horas da noite, e eu só ia dormir na hora que eu tivesse lido todas as páginas. Aí veio o tal do iPad, falei, pronto, não vou mais assinar a revista, vou assinar no iPad, nunca mais eu li, porque eu estava lendo, hum, o que que tem no Facebook? Puta, na época tinha até o Orkut, ah, o que que tem no Orkut? Ah, não sei o quê, ah, o que que tem no UOL? Foi, já era. Então, se você não tem consistência, as pessoas não vão ligar, não ia você botar um caminhão de mídia, na década de 80 era fácil, você botava lá página dupla na Veja, comercial de 30 segundos no Jornal Nacional, outdoor pela cidade, página na Folha, pronto, nossa, você cobria todo mundo. Felipe, você falando essas coisas, me deu um, meio um pensamento aqui, você, é uma pergunta, você acha que as marcas, seja independentemente do tamanho delas, elas estão superestimando as redes sociais e muitas vezes pecando no da base? Sem dúvida, sem dúvida. Vou dar um número, o Whindersson Nunes tem mais audiência do que o Jornal Nacional. Quanto que as pessoas, quanto que as marcas em média gastam na internet? 15, 20%, na TV, 70%. Desculpa, a TV em 2015 tem um estudo do Google, se eu não me engano chama Google Mobile View, se eu não me engano, está no YouTube, é um estudo de uma hora, foi em 2015 que eles lançaram, que em 2015 já mostrava que a TV já tinha deixado que ser a primeira tela para ser a segunda tela. Se você entrar agora no Twitter, você pode ter certeza que os trend topics são coisas que apareceram na TV, ou seja, as pessoas estão aqui no celular, elas ouviram alguma coisa na TV e elas estão comentando aqui. Ontem foi, fez o lançamento do documentário do Neymar, que foi um baita sucesso. O cara é mediático. Tem uma frase que o Wagner Ribeiro, vou contar um spoiler aqui, que não tem muito a ver com o filme, com o documentário, enfim, que o Wagner Ribeiro, que foi empresário dele, que é o empresário de futebol, ele disse que o Neymar é maior que o Pelé. Essa frase repercutiu no Twitter o dia inteiro, ontem e hoje. Porque as pessoas estão assistindo e estão comentando. E você deixa de lado a internet. Aí você quer fazer os grandes influenciadores. Ah, porque o cara tem audiência. A audiência na internet, desculpa, não significa nada. O que significa é engajamento. você pode botar o Whindersson Nunes, o maior respeito pelo cara, a história do cara. Não é o tipo de comédia que eu gosto, mas eu tenho muito respeito por ele, porque a história do cara é muito sensacional. O cara tem lá 40, 50 milhões de seguidores no Facebook. Felipe Neto, 50, 60 milhões. Você vai atrelar a sua marca a esse cara? Você vai pagar 500 mil reais para atrelar a marca a esse cara? Cara, pega 500 mil reais e faz 50 micro influenciadores. Você vai falar com mais tempo. Por quê? Porque o influenciador é um tiro. Você falou um dia com ele, ele fez um post, bombou, mas depois não tem consistência. O micro influenciador tem. Eu estava vendo hoje os vídeos da NRF, até escrevi, vou fazer um murchinho aqui, eu tenho um site, que é o felipe morais.com e eu tenho meus artigos que eu publico lá. E hoje, eu acabei de, hoje à tarde eu publiquei. O NRF, tem um case super legal que eles mostraram da NRF, que é uma marca de revista de moda, chamada Luri, de Nova York, e ela montou uma loja. Então, tudo que ela fala na revista, ela vende na loja. E qual que é o grande lance dela? Ela usa micro influenciadores. Então, todo dia que ela posta alguma coisa, esses micro influenciadores, que são mais de 400, divulgam. É muito melhor do que ela pagar um grande influenciador. porque as pessoas sabem que aquele influenciador às vezes nem é o usuário da marca. Tem. O micro influenciador é. Então, assim, que nem eu brinco, no meu Twitter, eu só falo do São Paulo Futebol Clube. Eu não falo de marketing, eu não falo nada. Ali é meu espaço para brigar pelo meu time. É fanatismo. Cara, se amanhã a Centauro quiser patrocinar, se amanhã a Centauro quiser fazer o lançamento da nova camisa do São Paulo, é muito melhor ela falar comigo do que pegar e falar com, sei lá, com Hernanes, que tem 500 mil seguidores. Por quê? Porque eu sou micro influenciador, as pessoas estão me seguindo porque sabem que eu falo de São Paulo. Então, é real eu falar. Eu falo o dia inteiro de São Paulo. Então, é real. Então, a gente tem que ver isso também. Então, é isso que eu vejo que as marcas e todas, praticamente, estão pecando nisso. Elas estão vendo a internet como via a mídia. Ou seja, eu vou usar a Veja porque a Veja tem mais audiência. Então, eu vou anunciar na Veja porque vai impactar mais pessoas. Isso é a mídia tradicional e é o pensamento correto. A mídia digital não é assim. Se você tem um produto de massa tipo Coca-Cola, vai lá e mete no All. Produto de criança de 8 anos a velha de 80 está tomando, beleza. Mas se você tem um produto de nicho, num blank é nicho do nicho, cara, pega um grande empresário e vai falar que é um empresário, mas que seja nativo. Não adianta você pegar o cara que nem, várias vezes acontece, o Luciano Huck que fez uma propaganda da Samsung e tweetou do iPhone. Aí aparece embaixo o tweet, fora o pai do iPhone e você fala, cara, peraí, você está pronto para comprar um Samsung e você não tem. Entendeu? é o vegano cuidando de churrascaria. Não tem conexão. Não dá. Não dá para fazer. Ah, não, mas o cara tem 50 mil seguidores. É isso. O que aconteceu com o Bradesco agora, no começo desse ano, que o Bradesco fez uma campanha para parar de comer carne, foi ridículo. Por que foi ridículo? Porque a agência não conhece o cliente. O Bradesco era o maior cliente, era o maior banco do agronegócio no Brasil. A pecuária é importantíssima. Olha, o Mário Hatch que está falando que a Xuxão usa Monange. Deve usar caramba, né? Muito. Esse é grande amigo e é uma figura. Então, assim, o que o Bradesco fez mostrou que a agência que está cheia dessa molecada de 20, 25 anos que acha que tem que lacrar nas redes sociais, não sabe o que é marketing de verdade, trouxe influenciadoras para falar mal de carne. Cara, você está falando do seu cliente, o que aconteceu? O Bradesco perdeu milhões de reais porque o setor agropecuário começou a tirar conta dos caras. Peraí, você vai para a televisão para falar para não me comprar? Eu não quero você. É isso. E os outros bancos sentaram e bateram palmas. Falaram, continua. Vai fazer. Vai, continua. Por quê? Porque é a lacração, é não conhecer o cliente. Eu ia contar isso que eu esqueci, eu lembrei agora. Eu trabalhava numa agência e aí a agência tinha a conta de um cliente enorme, enorme. E tinham quatro pessoas que trabalhavam na área de redes sociais. E era essa galera, a pessoa não está falando mal, eu estou pensando para vocês refletirem. era essa galera. Então você está contando fatos. E para refletir também, porque você foi uma galera, você fala para ler um livro, o pessoal quer te bater. Não precisa. Outro dia, o Kotler lançou o 4.0, uma menina falou assim, vocês acham que Kotler é igual Harry Potter, tem que ler todos. O Kotler é considerado um dos dez maiores nomes da história do varejo no mundo. Eu acho que ele conhece um pouco mais de marketing do que a menina de 22 anos que cabulava aula para fumar maconha. E aí tinha essas quatro pessoas na agência e faziam e só cuidavam desse cliente. Não cuidavam de nenhum outro. Era só esse cliente. Era um núcleo desse cliente. E eu não atendia esse cliente. Eu atendia outros. Bom, o cliente chega um dia na agência e fala, olha, vou tirar a conta. Estou insatisfeito. Vocês não têm planejamento? Vocês não têm nada. Aí, Felipe, vem, porque o planejamento funciona assim na agência. Quando dá merda, você vem. Quando é agora, todo mundo participa, você não. Agora, quando dá merda, vem. Tá bom. Fui lá com o planejamento e falei, beleza, vamos fazer o planejamento. Sentei, porque as meninas estavam reclamando que não tinha planejamento. As meninas, as meninas trabalhavam porque não tinha planejamento. Beleza, sentamos na sala de reunião. Primeira pergunta, eu falei assim, qual é o objetivo da marca nas redes sociais? Não sabia eu responder. Três anos trabalhando para o cliente. Três anos trabalhando para o cliente. Só fazendo post de rede social. Não sabia dizer qual era o objetivo que a marca tinha. Não chacou. Aí, sentamos, peguei lá a diretora de criação, diretora de criação, de mídia, montamos um time. Começamos lá quatro, cinco dias só nisso. a famosa sala de guerra que se fecha numa sala chega nove horas da manhã na agência, sai dez horas da noite, ninguém te vê para fizer um planejamento, apresentando. O cliente olhou e falou assim, é, se você tivesse apresentado isso há seis meses atrás, quem sabe, né? E tirou a conta. Por quê? Porque perdeu a confiança. Por que perdeu a confiança? É mais do mesmo, não é uma coisinha. coisinha. E aí, aonde que pegou? Vou dar esse case também. Aonde que pegou? Tinha que fazer uma campanha de um determinado produto. Não, essa influenciadora é a melhor porque ela traz resultado. Beleza, pagaram uma grana para a menina. Resultado zero. Aí, sabe o que foram descobrir? Que naquele mês a menina fez campanha para quatro concorrentes. imagina o seguinte, você é do McDonald's e contrata um influenciador e fala, não, esse cara aqui vai lá. Você só não olhou que na semana passada esse cara fez uma campanha para o Burger King e a semana retrasada para o Bob's e a semana anterior para o Joaquim's. Então, esse cara está falando para a audiência dele para você comer hambúrguer e ele está pouco se lixando com a marca do hambúrguer. Ele só está mandando você comer. Foi isso que aconteceu. Então, assim, nem para olhar o perfil. E aí, eu descobri isso de uma forma ridícula. Eu falei, qual é o perfil da menina que vocês usaram? Porque elas estavam me falando, não está dando resultado, não está vendendo. Qual é o perfil? O perfil é tal, eu olhei, sem brincadeira, pessoal, tinha na primeira linha, são três imagens, três imagens. Aí, nessa segunda linha estava a nossa imagem, três imagens, na imagem de baixo tinha o concorrente. Eu falei, pessoal, vocês viram aqui o concorrente? Não, não vimos. aí começamos a rodar. Foi isso. Eu entrei no perfil e comecei a rodar na frente das meninas. Eu falei, meu, vocês não viram. Vocês indicaram para fazer uma menina, a menina fez campanha quatro semanas de marcas diferentes. ai, a gente não viu. Agora, brigas de horas. Estou falando de horas. Brigas porque a influenciadora nos Estados Unidos traiu o namorado. A briga. Isso aí sabia tudo. Não deixaram contratar uma estagiária porque o signo da estagiária não batia pelo dela. Então, isso, cara, você quer saber de signo, você quer saber de celebridade, você quer saber sobre o Big Brother, é o direito que você tem. Vai. Mas, tira um pouquinho do seu tempo para estudar, porque você perdeu a maior conta do cliente, porque você não sabia nem o que você estava fazendo lá. Porque se você chega para falar assim, imagina, chegar na DBS, não sei quem cuida das redes sociais da DBS, o Ale chega e fala assim, qual é o objetivo aqui? Aí o cara está um ano e fala assim, putz, não tenho a menor ideia. Mas, cara, porra aí, eu te pago há um ano, faz um ano que você faz ponto, você não sabe por que você faz ponto, então, não sei. Porque você sabe o que você falou. Então, isso é uma coisa que eu bato muito na técnica. Estou vendo um monte de gente aqui que é meu amigo, que é meu aluno, que sabe que eu falo isso, um potencial cliente que a gente deve fechar. O cara falou isso na reunião outro dia, ele falou assim, pô, eu gosto muito que você bate muito nos caras que ficam mentindo, porque você sabe fazer. O que meu pai sempre fala, você só pode criticar quando você sabe fazer. Então, quando eu entro e vejo o Bradesco lacrando, eu critico, porque eu já trabalhei com o Bradesco, eu não sei como o Bradesco aprovou aquilo, que o Bradesco é, no bom sentido, chato pra caramba com mídia e tem que ser, porque uma marca do tamanho do Bradesco não pode vacilar. Não pode falhar nisso. Não pode. Não pode. Então, assim, o Bradesco, eu conto isso e é verdade. O Bradesco, ele queria aprovar, a gente comprava mídia digital para o Bradesco. E aí tem uma peça de mídia digital chamada Selo, que é um espaço desse tamaninho que a única coisa que você pode colocar ali é o logo, não tem o que colocar. O Bradesco queria aprovar isso. Eu falava assim, não, mas isso aqui é o selo, a gente só vai colocar o logo do Bradesco. Não, deixa eu ver o que é, o cara aprovar. Não, é o logo, azul, o vermelhinho com a arvorezinha branca no meio. Não, o cara aprovar. E tá certo. Eu achava isso certo, a gente saia da reunião, a gente sentava, puta, os caras são chatos pra caramba. meu, tamanho da marca dos caras, os caras têm que ser assim, cara. Os caras têm que ser assim. Meus primos trabalham com cinema, eu sou primo dos Gulani, né, que trabalham, fizeram um monte de filme aí, Carandiru, fizeram também o do Hassum lá, até que a sorte não separe, mas o Caio, se você vai comprar uma água, Caio, 40 graus, posso comprar uma água? Pode. Pega a notinha. Ah, Caio, a maior água é de 2 reais. Pega a notinha, que eu tenho que passar a relatória, se faltar 2 reais, eu não vou pagar 2 reais, eu vou pagar uma multa. Então, eu tenho que ser chato com isso. Tá certo. Eles não são a maior produtora de cinema do Brasil à toa. Começaram só os dois. São dois irmãos, na verdade são três, foi um que saiu, o Danilo saiu, o Fabiano e o Caio. Hoje estão gigantes, um filme pra caramba, Netflix, um monte de seriado no Brasil, eles que produzem, tudo mais. Mas por esse detalhe, por cuidar. Então, a marca vai se construindo assim. A Gulang, há 20 anos atrás, ninguém sabia quem era. Hoje os caras estão gigantes, porque eles têm bom produto. Bom produto por quê? Porque eles vão construindo uma marca, eles têm uma identidade de marca. Eles têm uma linha de trabalho. O Hassum, o cara que eu adoro, eu sou muito fã, o Hassum já foi em podcast, eu ouço todos quando ele vai, ele só fala maravilhas da Gulang. E o Hassum é um ator fantástico, que é outro cara também que construiu a sua marca, construiu a sua identidade de marca. O Hassum tem um tipo de humor. Uma coisa que eu aprendi pra levar pro branding o humor, eu não lembro se foi o Hassum que falou, eu não lembro qual que foi que falou, porque eu assisto todos, né? Ele falou o seguinte, ele falou assim, todos os humoristas, nenhum é parecido com o outro. O Batoré, que semana passada infelizmente faleceu, ele tinha uma linha de comunicação, de humor, o Thiago Ventura tem outro, o Nando Vianda tem outro, o Hassum tem outro. Se o Hassum fizer o que o Ventura faz, um dos dois se anula e não vai fazer. As marcas são iguais. Porque tem uma frase que eu sempre uso, produto é commodity, marca não. Isso aqui, no final do dia, é uma caneta. Eu amo essa marca, eu vou no shopping, eu quero entrar, se deixar, eu fico três horas lá. Eu vou com a minha filha, ela fala assim, pai, é só uma caneta. Eu tenho 11 anos. E ela tem razão, é só uma caneta, uma lapiseira, nesse caso, que é só isso. Mas tem todo um ambiente de marca. Só que, desculpa, aquilo que eu mostrei aqui, com a Pentel aqui, nem sei o que eu bato aqui, é a mesma coisa. Aliás, o grafite é o mesmo. Eu uso o mesmo grafite nos dois, que é da Pentel. Então, assim, são lapiseiras, é a mesma coisa. Só que, isso é produto, commodity. Não existe produto que não é commodity. Eu dou um exemplo, eu amo a Mercedes, infelizmente, eu não tenho nenhum. De carrinho, de Hot Wheels, eu tenho 15 aqui, mas, de verdade, eu não tenho. Eu falo assim, às vezes, eu estou em sala de aula, eu falo assim para os alunos, se eu chegar agora e pegar a chave da Mercedes, colocar em cima da mesa, o que vocês vão achar? Aí o pessoal começa, ah, vou achar que você está bem de vida, ah, vou achar que você é rico, pô, vou achar que você é um cara elegante, tal. Fala um monte de atributos. Aí eu falo assim, e se eu tirar a Mercedes e colocar o Audi, o que vocês vão falar? Pô, e se eu tirar o Audi e colocar a BMW? Se eu tirar a BMW, eu tenho um pendrive que é a chave da BMW, que eu ganhei do meu pai. Aí eu pego o pendrive e falo, e se eu mostrar isso aqui, pessoal de longe não vê que é um pendrive, né? Não. Estou, acho que 5 dólares, uma coisa assim que ele comprou quando ele foi para os Estados Unidos há muito tempo atrás, porque o dólar estava 2 por 1, ele foi a trabalho, então ele comprou para mim. Vocês vão achar que eu sou rico, que a BMW, Audi, Mercedes, Jaguar, estão no mesmo. Não tem diferença. Você vai comprar um Audi, uma BMW, uma Mercedes, com outro design, porque assim, segurança todas dão status. O que que é a diferença? Por que a Mercedes vende tão mais do que a Audi, do que a BMW? É tão melhor assim? Não é. Tão mais econômica? Não é. A manutenção é tão mais cara? Não é. É tudo igual. O design muda, perfeito. Mas os atributos racionais de marca que fazem você comprar são os mesmos. Agora, a Mercedes trabalha a marca melhor que os outros. Você pode ver assim, toda... Eu sempre brinco com a minha mulher. E às vezes, quando eu estou assistindo filme com o meu sobrinho, porque eu consegui fazer meu sobrinho se viciar em Mercedes igual eu. Pode ver. toda vez que você está assistindo um filme, o cara que é o mais elegante do filme, o cara que é o dono do negócio, que é o presidente, ele está de Mercedes. É muito raro o cara estar de BMW, ele está de Mercedes. Pode reparar. A gente ama, para mim, o melhor seriado que tem é o Sweets. Os três primeiros episódios, o Harvey, que é o personagem principal, ele só andava de Mercedes. Depois ele começou a andar de... acho que é de Canary. Com certeza a Toyota foi lá e pagou uma grana para tirar a Mercedes. Porque o Canary era um carro compatível, é um carro compatível com a Mercedes, porque o Canary, para quem não sabe, o Canary é a linha premium da Toyota. Então ele concorre sim com a Mercedes. Mas o Harvey era de Mercedes. A gente estava assistindo outro aqui, um episódio também, que é o sucessor, o Nemo Bandeira lá, que é o bambam do sucessor, o BMW. top, não é a BMW qualquer, top. Então é isso que a gente sempre fala. Você vai vendo a Mercedes ser construído. Então a Mercedes começa a construir uma imagem na sua cabeça de que se você quer ser um cara de sucesso, uma mulher de sucesso, uma pessoa de sucesso, você tem que ter a Mercedes. É isso que eles mostram, isso é construção de marca. Isso é ter um atributo forte de marca, porque o produto, desculpa, se eu pegar agora e sortear aqui para qualquer um e falar, eu dou uma promoção, vocês têm 250 mil reais, vocês só podem comprar um carro sedã. Qualquer um vai falar, vou comprar um Audi, e vai estar bem para caramba com o carro. Então essa é a importância da marca. E isso a gente fala muito aqui. É muito isso. Dessa importância de você ter uma marca forte. Imagina, um dos cases que a gente conta aqui é a Vitacom. Pessoal, para quem não conhece a Vitacom, você compraria um apartamento de 12 metros quadrados? De 8 metros quadrados? É isso. Sabe quanto... Eu moro aqui no Brooklyn. Sabe quanto, num raio, de um quilômetro da minha casa, sabe quantos empreendimentos da Vitacom estão construindo? Sim. Caraca! O da esquina da minha casa, a gente foi em julho, eu fui com a minha mulher, eles abriram uma loja conceito na Oscar Freire. Aí eu falei, e eu estava fazendo um projeto de consultora, falei, vamos lá ver para pegar ideia, para passar, mas beleza. Aí, batendo papo com o corretor, ele falou, vocês moram? Eu falei, eu moro, ele falou, você está construindo um Vitacom na rua tal. Eu falei, exatamente na minha rua. Ele falou, então, a gente já vendeu e vai começar a construir o prédio em março, os caras já venderam todo. E eu sei que vai construir em março porque é aqui na esquina. Eu saio de casa e vejo os caras todo dia. Nem começou ainda, o prédio inteiro já está vendido. Apartamento de 18 metros quadrados. Agora, vai lá no Instagram dos caras, vê se eles estão vendendo a planta do apartamento, do apartamento e piscina. Ele vende o conceito. eu ouvi essa frase do Alexandre Franck, que é o CEO, e eu conto isso no livro, que é o CEO da Vitacom, o fundador do CEO da Vitacom. Ele falava o seguinte, eu não quero vender tijolo. Tijolo que ele dizia era o apartamento. Eu quero vender que o Juliano que está aqui, que a Estela que está aqui, que o Kevin que está aqui, que eles podem fazer yoga no topo do prédio. Que pode. Porque você pode, o prédio não tem cobertura, então eles têm uma área livre de lá. Então o prédio pode contratar uma instritora de yoga e toda terça-feira das nove às dez você vai para o topo do prédio fazer yoga. Eu quero construir um prédio que seja um grande aplicativo. Então as pessoas vão ter um aplicativo da Vitacom, um super aplicativo, que lá atrás eles já falavam, hoje todo mundo lá, super aplicativo, falam lá atrás, do cara ir trabalhar, ele já alugar um turbin que está na garagem e ele vai de volta do... É o conceito. É o conceito. É o conceito. Não está vendendo apartamento. Não, pronto. Você não vai vender. Cara, Felipe, eu quero agradecer muito. Eu falei para você, cara, uma hora vai embora. Vai embora. Vai embora. Você tem muita história para contar. Você tem muita experiência. E assim, cada live com você é uma aula que realmente muito relevante para a galera que tem esse interesse de se aprofundar no ambiente digital, cara. Quero que a forma é o último livro aí. Eu gosto do planejamento de marca no ambiente digital. O livro do Felipe Moraes. Com certeza, indispensável para quem está aí, quer ter sucesso. Está lindo, hein? O livro, o diagramação, o projeto... A diagramação, a DVS matou a pau. Inclusive, vou dar um spoiler. Esse livro aqui vai ter uma continuidade chamado DNA da Marca. Olha. Já está na mão do Alê. O Alê está de férias. Está de férias. Quando o Alê voltar, a gente vai... Não, eu liguei para ele e falei, Alê, é o seguinte, escrevi um livro novo. E aí? Falei, o livro é seu, cara. Não vou levar para nenhuma editora. O que vocês fizeram com isso, aqui? Foi absurdo. É seu. Pô, manda. Aí eu mandei, ele leu, ele já gostou. Ele falou, não, deixa eu voltar de férias, a gente vai conversar, vamos lançar. É um livro sobre... Na verdade, não é sobre DNA, é um livro sobre Brand Canvas, que é uma metodologia dentro do 5Ps. Ele não está aqui porque a gente criou uma metodologia depois. Mas é uma metodologia que une os 5Ps com o Business Model Canvas, que todo mundo conhece. E, cara, a gente tem feito isso deixado com a... o time de criação, o time de criação pira, pira. Porque a gente consegue resumir todo o branding num esquema. E aí eu falo para a criação, pega isso aqui, imprime, põe do lado do seu computador, a comunicação da empresa vai fluir, porque está tudo aqui, as palavras-chave, qual o DNA da marca, enfim. Cara, quer deixar aqui, só para você ter mais ideia, eu ia fazer uma live sobre São Paulo e demorou 4 horas e meia. Rapaz! Então, história tem, conteúdo tem. Com certeza, a gente vai marcar outras e, com certeza, em breve, tem uma continuação do livro e já é mais motivos para a gente poder ter mais um tempinho aqui. esse brand que sai agora. Esse brand canvas deve sair agora em maio, junho, que está pronto já. O Ale já deve ter colocado para revisão, se eu não me engano. Aí tem aquele processo, revisãozinha, tal, tal, tal. Já manda para ele, ele já joga na gráfica. Acho que para maio, junho, a gente deve lançar. Se Deus quiser, pandemia zerada. Tem, ele se pagou lançamento presencial. Sim, sim. Sim. Legal. Com certeza. Quero agradecer muito sua disponibilidade, sua disposição. Sei que não é fácil, como você falou, dia 1 já estava trabalhando. Então, a gente tem só o que agradecer mesmo por vocês autores aí poderem disponibilizar um pouquinho do tempo para rechear aqui a DBS de conhecimento. Valeu mesmo e até a próxima. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau.